O que é isso, hein? Vocês estão atrapalhando o sono de todo o campus! Calma, querida. Todo o campus já tá aqui. Podem cair fora daqui, estraga prazeres. Não estraguem a nossa festa noturna. Ah, é? Estraga prazeres? Querida, se acalma. Ei! Que palhaçada! Vocês estão querendo acabar com a minha festa? É! Vai, 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 vai! Podem cair fora! Podem cair fora! Tá, chega de briga. Por que vocês vieram aqui, afinal? Porque toda pessoa normal tá dormindo agora. E nós também! Quer se embora? Vai, 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 vai! Fora daqui, otários! Eles vão pagar caro por esse atrevimento Como a gente vai curtir sem música? Deixa Eles vão continuar sem dormir Bom dia, caros colegas Dormiram bem? Cai fora, seu chato Não, não Vocês não vão dormir Vamos iniciar um novo dia Estamos sem energia, por causa da festa Vamos ter que animar vocês Chocolate quente Viva! Maneiro! Saúde! Eu já tô melhor mesmo E vamos fazer exercício Pula essa corda dez vezes O sono vai desaparecer Não tô com sono E os demais repitam comigo Todo mundo rapidinho agora Vamos, 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 vamos É culpa deles que vocês estão com sono Tá, na hora Levantem e façam exercício Tá de palhaçada? Por que vocês estão achando que agora vocês me mandam aqui? Porque agora é dia E essa é a nossa hora E essa é a nossa hora Idiota Agora você vai ver a idiota Não toca na Cassie Sai daqui! Idiota! Se mexer com a Tina de novo, eu apago esse teu brilho em dois tempos, sacou? Vamos! É assim que a gente faz com esses folgados da noite Continuando os exercícios Um, dois, três Não tem como conviver com esse casal dia Eles não dormem e não deixam os outros E tão atrapalhando o nosso sono E nos humilham na frente da classe É, bora mostrar quem é que manda nessa escola Aliás, obrigada por ter me defendido Claro, minha menina noite preferida Mas é sério A Cassie tá muito folgada Só porque o Nate tá lá pra defender Não esquenta A gente vai dar o troco Com certeza E como é que a gente faz? Uau! Esse livro tem vários feitiços poderosos Ai, minha nossa O que é isso? Feitiço pra transformar o dia em noite? Uau! Ai, meu Deus! Eu já sei o que fazer Tina, o que você tá aprontando? Sem tempo pra explicar Tô indo Tina, tá me assustando Alô? Ariel? Vem junto com a Kit no sol Tão preciso de ajuda Pera! Tomara que ela não faça alguma besteira Entrem! Tina, você chamou a gente pra fazer uma mágica? Uhum! Vocês são as minhas fãs Sacerdotisas da noite E eu adoro magia! Bora começar! Ah, e nós vamos fazer o que hoje? Eu tô muito brava com a Cassie e com o Nate E eles acham que o dia é melhor que a noite Caramba! Quer dar uma lição neles? Uhum! Acabei de achar um ótimo ritual Mal posso esperar pra começar Como que é o ritual? A Cassie ama muito o seu Natezinho E acho que vai ficar pra sempre com ele Só que eu vou transformar ele em noite O quê? Vejamos como ela reage Quando o Nate dela fica bem diferente do que ela gosta E se for perigoso? Não importa! Eles estão sempre estragando as nossas festas E ainda acham que mandam aqui no campus Tá, mas ninguém pode se machucar Ai, vamos começar logo O dia vira noite O claro vira escuro Eu tô com medo Para! Continua lendo Que o Nate desperte sombrio e sinistro! Deu certo! Agora bora dormir Aaaaaah! Nate? O que houve com ele? Por que que o Zach tá fazendo bagunça? Já tá de manhã Aaaaaah! Nate, o que houve? Aaaaaah! Zach, dá pra não gritar tão cedo? Por que não tá dormindo? Aaaaaah! Aaaaaah! Cassie! Eu me transformei em noite! O que eu faço agora? Eu virei dia! Aaaaaah! Isso só pode ser um mal entendido Se acalma A gente vai resolver Aaaaaah! E como isso aconteceu? Caramba! Era só pro Nate ter se transformado Por que que o Zach tá assim? Droga! Hoje é o meu aniversário! Como eu vou olhar na cara dos meus amigos? Não se preocupa! Deve ser só alguma doença! Tina! Será que não foi você que fez isso com a tua magia? O que? Como você se atreve a pensar isso? Ah, Tina! Desculpa! Droga! O que que eu faço? Cassie! Eu juro que não fiz nada! Foi sozinho! Eu vou descobrir uma solução, querido! Ai! Cê tá quente! Ai, desculpa! Não tô acostumada com você assim! Ai, já sei quem fez isso! Olha por onde você anda! Por que essas são tão más? Somos sacerdotisas da noite! E tá de dia! A gente quer... Ai, dormir! Essas fãs da noite são loucas! Cês tão bem? Ah, querem... Um doce de sol? Uau! As pessoas do dia são tão bondosas! Cadê o Nate? Ah, ele tá doente! Do que que eles tão conversando, hein? O Nate não veio pra escola! Deve ter assustado com o novo visual dele! E eu avisei a Tina! Podia ser perigoso! Hum, que ele esteja bem! O importante é ninguém descobrir que ela é a culpada! Culpada? Então a Tina que fez isso? Ela vai ver só! Ela vai ter que confessar! Paula? Cê não quer me contar nada, não? Não! Nada! N-n-não aconteceu nada! Cala a boca! Eu ouvi a conversa das tuas amigas! O que que cê fez com o Nate? O Zeke! Cê não quer me contar nada! 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 O que que tem, teu Zeke? É do Nate que eu tô falando! Ele virou noite! O Zeke virou dia! Eles dois trocaram? Cassie! Desculpa! Eu fiz um ritual! Porque quando a gente brigou, eu decidi fazer o Nate vir à noite! O que foi? Cê tá louca? Você fez... O meu namorado virar noite? Uh! Por que vocês estavam perturbando? E o Zeke por quê? Eu nunca faria um feitiço contra ele! Eu sei por que ele também se transformou! Tá! Já perdi minha paciência! Cê tem que resolver isso, beleza? Mas como? Eu não sei! Faça o que quiser! Mas o Nate tem que voltar ao normal! Se não... Eu conto toda a verdade pro Zeke! Que foi tudo culpa tua! Não! Não conta! Eu falei que ele tá doente! Então arruma logo uma solução pra isso! Até mais! E aí, Zeke? Tá melhor? Não! Tô com medo que não seja só uma doença! E se eu ficar assim pra sempre? Calma! Ah! Cuidado! Vai pegar fogo! Tá vendo? Não consigo controlar o meu poder! Toma um chá! Logo passa! Tina! Isso não é um resfriado! Eu virei dia! Ai! Eu machuquei meus próprios olhos sem querer! Chega! Cê tá fazendo aniversário! Eu não tenho o que comemorar! Meu dia já era! Tem sim! Ei! Se cobre! Será que passa logo? Claro! É só tratar! E não sair do quarto até a noite! Apaga a luz! Tá machucando os meus olhos! Desculpa, por favor! Você tá gelado! É claro! Eu virei noite! Eu descobri que a Tina é culpada! O quê? Ela fez um ritual pra você virar noite! Caramba! Ela vai ver só! Pera! A gente combinou que ela ia resolver isso! E se não resolver? Certeza que ela vai! O Zack também se ferrou! Ah! Interessante! Ela fez algo errado! E o Zack virou o dia! Agora ela vai fazer de tudo pra consertar! Mas não comenta com ele! Ele acha que tá doente! Que lorota! Coitado! E hoje é o aniversário dele! Ele acha que ela vai fazer de tudo pra você virar noite! Surpresa! Boa! Como assim? Boa! Você esperou o ano inteiro por esse dia! Justamente dia e não noite! A gente preparou essa festa pra você! É como eu falei! Aham! Boa! Incrível! Tá! Hora de apagar as velinhas! O bolo tá estranho! Não tá no estilo da noite! Ah! Tá! Quero melhorar logo! Quê? Ele vai dormir no aniversário? Assim não pode! Temos que acordá-lo! Que lixo de festa! Aham! O Zack dormiu a festa inteira! Bom! Pera só! Mais um pouquinho! De repente ele acorda! Espera! Quanto tempo mais? Ei! Acorda! Já entendi! Ele não tá nem aí pra nós! Quem não tá? Eu não tô, hein? Pra que é toda essa luz? Essa é uma festa noturna! Você tem o quê? Quarenta anos? Pronto! Perdi a paciência! O Zack não é mais como antes! É! Não dá nem vontade de andar com ele! Uhum! Não! Esperem! Aonde vocês vão? Pra que isso? Zack! Por que você estragou a festa? Tia, não me deixa dormir! Nate! Acorda, vai! Você ficava tão feliz de manhã! Isso quando eu era dia! Agora sou noite! E tá na hora de dormir! Repete comigo e se vai despertar na hora! Ei, Nate! O que foi? Minha cabeça tá girando! Tô quase dormindo! Tô! Bebi água! Você vai melhorar na hora! É... Vou dar uma andada na esteira! Acho que... Isso pode ajudar! Sede mais! Vou ter que lembrar a Tina da nossa conversa! Tô cansada de ver você sofrendo assim! Sem energia! Nate! Ah! Desculpa! Espero que isso acabe logo! Mas tá bom! Eu vou levando! Droga! Não tô reconhecendo ele! Não é um no Nate! Bom dia! Levanta daí logo! Mais essa! Tá de manhã e eu quero dormir! Amanhã é maravilhosa! Eu adoro amanhã! Que chato! Tá parecendo um papagaio! Ei! Não sou papagaio! Ontem você me envergonhou! Você dormiu no próprio aniversário! O que que tem? Eu tô doente e precisava dormir! Você não tá doente nada, seu fingido! Vai pra aula! Você tá estranha! Mandou ficar em casa, agora é pra ir pra aula! Você acabou com aquela festa! Agora eu tô brava! Tá! Você tá de mau humor! Até depois então! Ai, como é que eu faço pra cancelar esse ritual? No livro não fala! Já sei! Eu vou falar com a própria rainha do céu e perguntar como é que se faz! Pra que se chamou a gente dessa vez? Eu tenho que botar tudo no devido lugar! Então você não quer mais que o Nate seja à noite? Não quero que o Zack seja dia! Ele tá sofrendo! Temos que descobrir por que o Zack se transformou! Por isso a gente vai chamar a rainha do céu e perguntar direto pra ela! Ai, ai, ai! Você falou que ela não gosta nem um pouco de ser incomodada! Não temos escolha! Você lembra do encantamento? Nós invocamos a rainha do céu! O que vocês querem? Eu já falei que não é pra me chamar por besteira! Desculpa! Eu tô com um grande problema! Eu fiz um ritual complexo e queria voltar atrás! Que tipo de ritual? Podia trocar o dia pela noite! Você ficou louca de vez? Esse ritual é irreversível! Que? Tivesse pensado melhor! Antes de mexer com uma magia tão poderosa! Mas eu fiz isso pra transformar só um menino! E o meu namorado também se transformou! Você achou que era fácil assim? Tem que haver equilíbrio no universo! Se alguma pessoa vira noite, ontem tem que virar dia! E como a gente resolve isso? Não resolve! Aceitem as consequências! E nunca mais me chamem de novo! Entendido? Não! Como eu fui fazer uma besteira dessa? Calma, não chora! Vamos pensar em algo! A Cassie vai me matar e vai contar pro Zeke! E aí o Zeke vai me matar! Vai dar tudo certo! Não, não vai! Vou contar logo pra Cassie! Ei, Tina! Aonde vai? Cassie! Preciso conversar com você! Você prometeu que ia resolver tudo! Ou você quer que eu conte pro Zeke? É sobre isso mesmo que eu tava querendo falar! Eu fui conversar com a Rainha do Céu! Quê? E ela respondeu você? Se você tá chorando, não é coisa boa! Desculpa! O ritual é irreversível! O quê? Como você pode... Você ferrou com a minha vida! E com a vida do Nate! Você não passa de um monstro! Cassie, se acalma! Ah! Tá muito quente! Você estragou o meu relacionamento! Apenas pelo teu prazer! Cassie! Eu me envergonho do que eu fiz! Ah! O que foi isso? Um eclipse lunar! Sou idiota! Espero que um dia você não seja mais tão egoísta! Droga! Eles nunca vão me perdoar! Eu sei que ainda não descobriu a verdade! Nate! O que é que você tá fazendo? Não sei! Tô desenhando símbolos! Mas que símbolos? Eu não sei! Eles tão vindo na minha cabeça! Eu sonho com eles! E vejo em todo lugar! Nate! Parece que você ficou louco! Ah! Não! Esse é o poder da noite! Agora eu consigo adivinhar o futuro! Nate! Você ficou maluco? Você sabe que a Tina causou tudo isso e você pode não voltar mais a ser dia! Não importa! Agora eu tô iluminado! Eu vejo o futuro! Nate! Não tô te reconhecendo mais! Cadê o Nate que tomava café da manhã e ia correr comigo? Para de me perturbar! Você não é mais o meu namorado! Pra mim chega! Vou contar tudo pro Zack! Caramba! 40 graus de novo! O que tá acontecendo? Se acalma! Se é dia! É a nossa temperatura normal! Tá fazendo o que aqui? Vim te contar a verdade! Enfim! A tua Tina que fez tudo isso! Quê? Como assim a Tina? A Tina fez um ritual pro Nate se transformar em noite! E você? Acabou sendo arrastado pra confusão e virou dia! Quê? Então a Tina que é culpada? Então eu não tô doente? É! Cê não é doente! Cê foi transformado numa pessoa do dia! Não acredito! Como ela pode? A tua Tina enganou você! O ritual é irreversível! Não tem como voltar atrás! Não! Eu nunca mais serei noite! Eu vou falar poucas e boas pra essa Tina! Coitado! Ele não merecia isso! Tina! Ai! Cê tá louco! Eu não gosto dessa claridade! Nós temos que conversar agora! Pera! Cê calma! Eu te falei pra ficar no quarto até se recuperar! Por que que cê veio pra escola? Cê não se decide! Você que falou pra eu vir pra escola! E a Cassie me falou tudo! Mentirosa! Não! O que que ela te falou? Do ritual! E que isso não é uma doença! Eu me transformei em dia pra sempre! Zach! Eu juro que foi sem querer! Era só pro Nate ter virado noite! Tivesse pensado nisso antes de fazer o que fez! Cê acabou com a vida de várias pessoas! Me desculpa! Não, Tina! Não quero mais conversar contigo! Tamo terminando! Isso não tem perdão! Não, Zach! O que foi que eu fiz? Tininha, se acalma! Cassie! Cê nem tá me vendo aqui! Olá! Desculpa, tô cansada! Cassie! A noite é tão maneira! Tô estudando astronomia! Aham! Muito interessante! Ela não tá nem aí pra mim! Eu virei um ninguém pra ela! Cassie! Eu já volto! Entendi! Acho que ela não quer mais ficar comigo! Tina! O que houve? O Zach me largou! Ele descobriu que eu fiz ser livre a dia! E ficou bravo! Sinto muito! Eu também sei que você me transformou! Desculpa! Foi uma atitude idiota! Era só pra tirar um sarro e depois voltar ao normal! Tá bom! Calma! Ah... A Cassie também não quer continuar comigo! Mas eu tô curtindo ser da noite! Quê? Aham! Eu tô aprendendo magia, astrologia e outras coisas! Eu até abri o terceiro olho! Você nem tem o terceiro olho! Você tem visões? O tempo todo! Tô vendo até o futuro! Uau! Primeira vez que eu vejo um menino noite! Que gosta de tudo isso! Você sabe ler tarot? Ah... Tô aprendendo! Ah... Bora ver quando o Tyler vai paquerar Ariel? Bora! Zach? Como cê tá? Mal! Terminei com a Tina! Uau! Foi porque ela transformou em dia? Aham! O dia inteiro eu só consigo tomar café da manhã! E tô sempre brilhando! Tócia, calma! Ser do dia não é tão ruim assim! E não pode tomar só café da manhã! Tem que comer direito pra usar os poderes! Não sei controlá-los! É chocolate quente? Ops! Foi mal! Cê vai se acostumar! A gente podia caminhar junto! Praticar esporte! Cê vai ficar melhor, certeza! Uau! Seria da hora! Até que é maneiro ser do dia! A gente consegue aproveitar quando todos estão acordados! Vamos nessa! Pegar um ar fresco! Olha que lindo dia tá fazendo! O sol apareceu! Da hora! Agora tô me sentindo melhor! Agora cê entende que tá tudo bem? Sim, eu tô bem! O dia é mais legal que a noite! A gente ficou tanto tempo vendo o futuro que eu tô exausta! Eu também! Tenho que dormir! De noite vamos dar uma festa! Pode crer! Eu adoro festa! Só que nunca fui numa dessas! Porque tava sempre dormindo! Ah, ah! Cê é um verdadeiro menino noite! Será que assim foi melhor? Verdade! Só você entendeu quem eu sou mesmo! Você é que nem eu! E entende tudo que eu falo! O que foi isso? Nate! Isso foi tão inesperado! Somos tão parecidos! Quer namorar comigo? Quero! Eu queria namorar com você, Tina! Eu quero admirar a lua contigo todas as noites! Eu aceito! O quê? O que tá acontecendo? Eu não falei que ele ia pra querer a Ariel? Da hora! Acho que eu ainda não decorei o tarot inteiro! Caramba! Cês tão namorando? Aham! Tá namorando o meu menino noite! Somos o casal perfeito! Espero que o Zach e a Cassie não fiquem bravos quando souberem! E aí, galera! E aí? Cês tão juntos? Aham! Percebemos que somos perfeitos um pro outro! Vejo que vocês dois combinam muito! Aham! Ele é tão dia quanto eu! Nós fomos feitos um pro outro! Droga! Não consigo ver eles juntos! Será que eu ainda amo o Zach? Nate, você é a minha super estrela! Caramba! Por que eu tô incomodada que eles tão juntos? Zach? Cê é meu amor! E você é o meu! Quer saber? Vou convidar eles pra nossa festa! O Zach não vai recusar uma festa dos velhos tempos! Aí eu conquisto ele! Ah! Então, hoje vamos dar uma festa! A gente não tem interesse! Mais uma vez você vai atrapalhar o sono do campus! Aparece lá com o Zach! Vamos ficar muito felizes! Tem certeza? Sim! Cassie, e aí? Bora? O quê? É na hora que a gente dorme! A gente só dá uma passadinha rápida! Tô com saudade das festas! Beleza! Só uma passada! Ah! Valeu mesmo! A gente aceita! Acho que meu plano vai funcionar! E agora o hit preferido! Festa noturna! Eu quero dormir! Cassie, Cassie! O que foi? Bora curtir! Oh, vocês vieram! Que maravilha! A festa tá todo vapor! Pega! Aham! Aquela não tá acostumada! Zach, vem dançar com a gente! Hum, não consigo olhar pra isso! Eu ainda amo a Tina! Uau! Se liga no beijo da Tina e do Nate! Eu também quero! Beijo? Para com isso! Não quero ver vocês dois se beijando! Tá com ciúmes? Tô! Eu também! Já que vocês falaram, eu também tô bravo que vocês dois estão juntos! Igualmente! Nate, eu ainda te amo! Ai, cê tá quente! Cassie, eu também! Mas não podemos ficar juntos! Eu sei! Zach, eu amo você! Tininha, eu também! Mas o nosso biorritmo não combina! Não podemos namorar! Ah, é? Então fora da minha festa! Ah, é? Já tô indo! Cassie, vamos conversar! Cê falou que não podemos ficar juntos! Tchau! Ei, Cassie! Cê tá chorando por causa da festa? Sim! Não consigo parar de te amar só porque você virou noite! Eu também! Eu também! Nate, seria tão bom se você pudesse ser dia e noite ao mesmo tempo! De repente, isso deixa ele melhor! O que é? O que é isso? Eu sou noite, mas tô me sentindo como o dia! Ah, como é possível? Eu não sei! É por causa do sol! Eu te dei meu amor por meio dele! E ele fez alguma mágica! Já sei! Agora eu sou a metade dia e metade noite! Um crepúsculo! Vamos contar logo pro Zach e pra Tina! Bora! Será que o Zach vai voltar pra mim? Uau! Tina! E aí? Eu não consigo viver sem você! E nem eu! Ah, eu quero ficar junto contigo, apesar das diferenças! Eu também! A gente pensa numa solução! Tina, eu te amo! Ai! Não foi nada! A gente descobriu uma coisa! Vocês têm que saber disso! O que é que houve? A gente tá num momento romântico! Olha pra mim! Eu sou metade dia e metade noite! Eu sou o crepúsculo! Quê? Como você fez isso? Tina, coloca a lua no Zach rápido! E agora observem! Caramba! Tô sentindo meus poderes noturnos voltarem! E os do dia continuam! Mas, como isso é possível? É alguma mágica? Parabéns! Você é um menino do amanhecer! Agora nós podemos namorar! Só temos que entender direito como isso funciona! Venha na festa de hoje à noite! Essa festa com tema de crepúsculo foi uma ótima ideia! Dessa vez eu não tô com sono! Agora, esse é o nosso tempo junto! Então vamos aproveitar! Parece que o nosso tempo é o amanhecer! Aham! Você ainda não foi dormir e eu tô bem acordado! Que da hora que a gente pode ficar junto! E agora, uma dança lenta! Essa foi uma aventura inesquecível! Tamo junto! Porque depois do dia sempre vem o crepúsculo! Depois da noite escura, sempre amanhece! Aqui estou eu! E corta! Oh, galera! Finalmente terminamos de gravar e vamos falar com os nossos inscritos! Cassie, puxa a câmera e vamos lá sentar! Primeira pergunta que eu quero fazer! O que vocês acharam dos nossos casais e do nosso virtual? Inclusive, Tina, o que você gostou mais do vídeo? Espera! Deixa o pessoal comentar primeiro e aí sim a gente conversa! Bom, escrevam nos comentários porque nós lemos tudo! A gente espera, né? Claro! Só um pouquinho! Só um pouquinho! Isso! Só um pouquinho! Três, dois, um... Pronto! Deu! Já foi! Espera que tenham comentado! Então, agora... Tá bom, casais! Mas... Tá! Tá, fala então! Eu adorei os casais! Eles trocaram quem eram e depois trocaram de volta! Bem legal! E eu gostei muito do visual das meninas! Eu fiquei muito animada toda vez que elas aparecem em cena! E os meninos? O visual deles tava ruim! Meninos aqui, entendam! Olha como o Zack tá radiante! Olha bem pra esse Nate Sobrio! Uau! Ficou na hora! Mas vamos ser sinceros! Não dá pra competir com as meninas! É verdade! Elas tão demais! Sim, tira! Olha, nós... Somos um time! Estamos elogiando as meninas! Sim, claro! Na verdade, os meninos tão lindos também! Olha, eu quero elogio! São bonitos! Pronto! Todos são bonitos, mas as meninas são maravilhosas! Bravo! É! Galera, então vamos conversar sobre os nossos papéis de hoje! E eu, por exemplo, não gostei, porque eu já tava nessa vibe noturna, então eu queria um papel mais alegre ou algo relacionado à chuva! A gente ainda não teve... Uau! Menina, chuva! Fenômenos naturais! Ou então alguma coisa bem diferente e de repente algum outro superpoder! Escreva nos comentários quais papéis novos a gente podia fazer! Eu lembro que a Kitty foi a menina fogo... Né? Que você foi mãe! Menina fogo, não! Menina chuva! Bom, eu curti o meu papel! No começo eu dormia sempre durante o dia! E depois a noite! Isso é bem a cara do Zach! A cara do Zach! Ele é muito dorminhoco! Toda hora ele tá tirando o cochilo e se atrasando porque perdeu a hora! É! Eu adoro dormir! Adoro dormir, comer e tomar água! Na verdade eu também adoro dormir! Tá vendo? Eu não adoro dormir! Se você não adora então... Meus pêsames! O que você achou do teu papel? Eu gostei do meu papel! Primeira vez como menina à noite! Foi bem legal! Visual lindo! É isso! Eu gostei! Beleza então! Visual lindo! E você? Eu também! Gostei muito! E não se esqueçam de escrever aqui embaixo nos comentários qual superpoder que vocês conhecem, que vocês gostam mais e... Nós vamos ler todos os comentários e talvez algum deles acabe virando um vídeo novo! Não, não! Todos eles vão entrar no vídeo! Se esse vídeo tiver um milhão de visualizações, a gente vai ler todas as suas ideias e gravar algumas! Manda pra cinco amigos o nosso vídeo que você vai ter uma vida ótima! Pode crer! E vocês vão deixar cinco amigos muito felizes! Certeza! Mas se não mandar, você vai ter cinco amigos tristes! Entendeu? Manda pra eles! Eu quero falar pra vocês que nós somos muito gratos por vocês participarem tanto e agradecemos de coração! E todos que veem os nossos vídeos até o fim, inscrevam-se, deixem o like e assim o YouTube recomenda mais o nosso vídeo! Legal, vocês não acham? Caramba, é sério? É mesmo! Muito legal mesmo! Então tem que ver o vídeo até o final, se inscrever e deixar o like! Inscrevam nos comentários e compartilhem todas as suas redes sociais! Inclusive, na Turmatinha a gente nunca tinha tido um crepúsculo e um amanhecer pra gente e isso foi novidade! Já teve dia e noite! Sim! Galera, estavam com saudade da gente! Nós voltamos! Cá estamos! Tá, bora sentar! Tá, a gente tem umas coisinhas pra fazer, então podem ficar à vontade! A gente vai retocar a maquiagem! Ah, que coisa! Só porque a gente acabou de chegar! Preocupações de meninas! É, como sempre! Eu queria falar que vocês sabem que na Turmatinha nunca teve amanhecer e crepúsculo, só dia e noite! Ou seja, são os opostos do espectro, mas o amanhecer e o crepúsculo estão no meio do caminho! Estão no meio termo! Não! O que você tá fazendo? A gente não tá falando da saga crepúsculo! Mas eu tô! Crepúsculo é outro assunto! Não é disso que a gente falou! Ou seja, é legal achar um ponto de equilíbrio em tudo! E eu acredito que a gente achou! Eu fico pensando quais... Você com a QS e eu com a Tina! Em quais poderes nós dois teríamos? Já pensou nisso? Mas você não fez aquele chocolate quente? Mas quando eu era o sol, o dia, mas depois daquela mistura, quais poderes a gente teve? Tá bom, tá bom, parou, beleza! Por exemplo, galera, enquanto eles tão tentando adivinhar quais seriam os poderes do crepúsculo e do amanhecer, escrevam suas ideias nos comentários de quais seriam esses poderes e pode ser algo bem perigoso! Não, não! Que história de poder perigosa é essa? Você tá doido, é? Eles têm que ser super-heróis! Eles são uma combinação do dia e da noite! Os dois juntos! Kitty, algum bicho te mordeu? Você tá gritando? É que não é justo! Não pode humilhar ou menosprezar o dia e a noite, gente! Dia e noite? São inúteis! Mas eu acho que o Nate e o Zack, como personagens, são meio malvados! Parece que eles poderiam usar os poderes para algumas coisas não muito honradas! Sei lá! Eu não tenho essa impressão! Eu acho... Você tem uma cara meio suspeita! Você acha isso mesmo do meu personagem? Um pouquinho! Então escreva se vocês também acham! E o meu personagem faria alguma coisa ruim! Comentem que eu vou ler os comentários! É mais perto da câmera! É mais perto! Enfim, com certeza nós vamos ler os seus comentários! Escolher os mais interessantes! E em algum dos próximos vlogs nós vamos conferir, comentar e escolher o mais legal! Nós vamos gravar? E com certeza vamos gravar em cima da sua ideia! Entendi! Eu fui o único, mas tá bom! Eu acho que é uma boa ideia mesmo! Vocês nos ajudam a criar um vídeo e vamos deixar vocês felizes por vocês terem ajudado a Turmatim! Vocês escutaram? Parece que tem alguém chamando! E eu fiquei sabendo do boato que tem alguém que não se inscreveu no nosso canal! Galera, não! É, galera! Se inscreve rápido! Você não é uma rainha do céu! Ela já tá sabendo! Ela não tá falando de brincadeira! Claro! Eu não inscreveria! Eu não inscreveria! Para o que você tá fazendo e se inscreva agora! E até outras contas no YouTube pra se inscrever! É melhor prevenir do que remediar! Vocês viram a rainha do céu? Ela... Ui! Não, brincadeira não! Então... Não vamos falar mal da rainha do céu! Só se inscrevam no canal! Se inscrevam! E nós vamos assistir... E vamos aos nossos... Aos nossos... Parou! Me põe de frente pra câmera! Eu tô vendo que você não se inscreveu! Pode se inscrevendo agora! Senão não vai ter bastidores! Ai... Gente, eu sugiro que todo mundo se inscreva! Não demore, por favor! Se inscrevam, beleza? Por favor! Se inscreveu! Se inscreveu! Agora veja nós! Vá! Estrelas! Foi uma aventura inesquecível! Essa festa com o tema de trepúsculo... Crepúsculo... Estrelas! Vai, vai! Pera, pera! Galera! Não consigo! Não olha pra mim! Pra onde eu olho? Pra que direção eu olho? E aí, galera? Ah, você tava de óculos! Bora atirar ao mesmo tempo! Ela esqueceu! 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 Ah, Cassie! O que tá fazendo? Ah, não! Desculpa! Eu não sabia o que tava fazendo! Cassie, você tá doida de me morder? Desculpa! Eu não sei o que deu em mim! Eu me deixei levar! Droga! Eu vou virar vampiro agora! Eu não quero! Faz alguma coisa! Calma! Pra virar vampiro, só se eu tivesse soltado um veneno especial, mas foi só uma mordida comum! Uf! Tá! Mas não me morde! Ah! Pegue ela! Aonde tá indo, sua louca? Bebe, vai! Para de comer comida de humano! Seja uma vampira normal! Não! Não quero! Me deixa! Me deixa! Aonde você pensa que vai? Minha vampira! Joga nela! Vocês sabem muito bem que vampiro odeia alho! Parem! Mas é por isso mesmo, é? Cai fora! Vai! Come! Sangue! Suco de sangue! Suco de sangue! Não é feito pra ela! Essa idiota até anda com humanos! Os humanos são da hora! Quem te perguntou? Cachorro sujo! Tá! A lição de hoje é... Ah, professora! Desculpa pelo atraso! Eu me sujei toda e precisei me trocar! Quietos! Sensei, Cassie! Oh! Finalmente tá comendo comida de vampiro! Quê? Como assim? No teu rosto ainda tem os vestígios! Hã? Que horror! Que idiota! Como alguém pode ter medo de sangue? Aham! Essa aí é tudo menos vampira! Silêncio, todo mundo! A lição de hoje é sobre a lua cheia! Alô! Dylan, pode se controlar! Desculpa! Ai! Por que a gente tem que aprender sobre lua cheia? Isso aí só afeta essa cachorrada! Para de xingar a gente! Eu sou a líder de classe e eu posso fazer tudo o que eu quero! Ai! Sentada! Ai! A lua cheia tem a ver com os vampiros! Sempre que tiver lua cheia no céu, a mordida do vampiro pode transformar em uma pessoa! Uau! Uau! Que maneiro! Aliás, a última lua cheia foi ontem! Espero que nenhum de vocês tenha mordido alguém! Não! Caramba! Eu mordi o Cris ontem mesmo! Cassie! Cassie! Hã? Você mordeu alguém ontem? Não! É claro que não! Como é que a Cassie mordeu alguém? Ela ia desmaiar e cair dura no chão! Tenho que saber como tá o Cris! Será que depois disso, ele vai se transformar? Hã? Você é tão da hora! Hã? Sim! Nobisomis poder tá e não gostar de vampiros, mas você é maneiro! O que que tá acontecendo? E aí? Você vai estudar aqui com a gente? Sim! Cris? Então ele se transformou? Beleza! Quem sabe a gente finalmente vai ter um vampiro normal na escola! O que foi aí? Tá falando que eu não sou normal? É isso aí! Chega! 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 Não estraguem as boas-vindas! Eu sou a Eva, líder de classe! Muito prazer! E eu sou a Mia! Mia! Pra que tá mostrando essa tua pata? Bora! Nós vamos te mostrar tudo! Bora! Droga! Como sempre, a Eva chama os novatos pro lado dela! Uhum! E você para te meter onde não é chamada! Hum! Por que será que ele nem me viu aqui? Cris! Hum! Gostoso, né? Hum! O Cris chegou na escola na hora certa! Preciso de um namorado novo! Ainda bem que o destino me poupou de ser teu namorado! Como é que é? Você é um esquisito! Ei! Eu só tava brincando! Pra que me ofender? Ah! Olha ali! Uau! Tão de brincadeira! Oh! Quem que tá latindo aqui? Uau! Eu já te derrubou por causa de vocês! Vocês não deveriam estar comendo essa porcaria na escola! Porcaria é com vocês! Mocegos! Já era lobisomens! Já era lobisomens! Já esqueceram que não pode brigar na nossa escola? Ah! Lá vem a defensora de lobisomens! Claro! É uma deles! Eva! Esqueceu que não sou só uma lobisomem, mas também uma meia-bruxa? Eu quero o focinho de porco de novo! Não custa nada! Bora, Zack! Vamos chegar atrasados! Vai eu fora mesmo! Obrigada por te ouvir da gente, Kitty! Eu sou a líder da escola e cuido da disciplina! Mais um caso desses e eu entrego todos vocês pra professora! Hum! Tá, pessoal! Hoje nós temos, ou melhor, vocês têm uma lição de transformação! Ah! O que que é? Pra que isso? A gente sabe se transformar em tudo! Menos nessa coisa aí! É mesmo? Então por que você não mostra pro novato como se faz? Ah! Deixa que eu mostro! Tá bom, Eva! Tua vez, Cris! Tá, tranquilo! Na verdade, não é nem um pouco fácil na primeira vez! Existem muitas nuances! Uau! A senhora falou que era impossível conseguir de primeira! E aí? Impressionante! Com certeza você tem ótimas habilidades! Você é o melhor! Bom, depois de mim, claro! Tá! Cassie, tua vez! Ha ha ha! Essa aí é uma inútil! Aham! Ela vai se transformar numa minhoca ou barata de novo! Ha ha ha! Vamos, Cassie! Uh! Tá! Mais um pouquinho! O que é isso? Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! É mais engraçado que a minhoca! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Bom, Cassie! Nota zero de novo! Ah, nota um! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Será que a Cassie vai aceitar comer esse hambúrguer? Lógico! E depois vai ficar com dor de estômago pelo ario! Ha 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 ha! Acho que tá bom! Bora! Aonde vocês estão indo? Ah, nenhum lugar! É! Passa pra cá! Ah! Vocês estão provocando a Cassie de novo? Sim, e daí? E tem como não provocar uma vampira tão patética? Se fizerem uma coisa dessas de novo, vocês que vão comer! Entendido? Hum! Eu sabia! Você ia estragar tudo! Foi você que estravou tudo! Idiota! Tomara que as meninas façam melhor! Onde será que tá o Cris? Ah! Cris! Oi! Por que não tá falando comigo? Como que cê tá? Cai fora, vai! Sou eu, a Cassie! A tua amiga! Eu sei bem! Cê tá bravo que eu te transformei no vampiro? Desculpa! Eu não sabia que seria assim! Ha ha ha! Desculpa? Virar vampiro foi a melhor coisa que já me aconteceu! Eu vejo como cê é fracassada! Ah! Oi, ela lá! Ai, ela ainda tá perto do meu Cris! Aham! Por que tá falando com o menino novo? Não te interessa! Olha como ela tá ousada! Precisa de uma lição! Mia? Aham! Aham! Devolve! Devolve! Cris! Me ajuda! Aham! Aham! Hilário! Aham! Aham! Carinha! Já deu! Aham! 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 A gente devia fazer isso mais vezes! Aham! Com certeza! E aí? Bora? Bora! Aham! Vamos pra onde? Nós pra lanchonete! E você pra casa de cachorro! Aham! Aham! Que idiota! Tá! A gente ainda tem que zoar aquela fracassada! Por que tamo comendo essa comida nojenta de humanos? É só pra essas pessoas não desconfiarem de quem nós somos mesmo! Aham! Ah! Você é a mais maneira da escola! Claro! E se tem muita sorte de eu ter te convidado pra um encontro! Aham! Então é um encontro? Aham! Você é contra? Ah! Claro que não! Ah! Desculpa! Ah! Nossa! Que gringi! O que foi? O Zack mandou! Aquela trouxa já tá chorando! Hum! Aquece! Aham! Muito tosca, né? E aquece! Ei, Cris! Aonde vai? Não bastasse eu não ser popular e todo mundo me zoar! Agora até o Cris me zoa! Por que ele tá fazendo isso comigo? Cassie! Não ouse! Cris! Por que tá aqui? Cassie, desculpa! Eu agi que nem um idiota! Desculpa! Por que você não me deu atenção? E nem me defendeu, hein? Nós somos amigos! Desculpa! Foi sem querer! Depois da transformação, a minha humanidade desapareceu! Mas quando eu vi a tua foto... Ah! Desculpa! Tua humanidade desapareceu? Eu já ouvi falar disso, mas não imaginei que aconteceria contigo! Por causa da minha mordida! Não sinta-se culpada! Eu tô feliz de ter virado vampiro! E eu prometo que eu nunca mais vou te magoar! Ninguém vai te magoar! Mas a escola inteira me zoa! Você não vai dar conta de todos! Eu vou te ajudar a ser popular e todos vão te curtir! Duvido que vai dar certo comigo! Seja confiante! Bora começar! Primeiro a transformação em morcego! Tá bom então! Vamos tentar! Anda! Sinto muito na entrada! Eu odeio essa professora! E nem tem nada que a gente possa fazer! É! Colocar uma bruxa como professora! Tá! E cadê os outros dois? Boa tarde, professora! Primeiro, por que você tá atrasado? Segundo, por que você tá com uma foto da Cassie? E... Cadê ela? Aquele idiota deve estar com medo de sair de casa! Deve estar se afogando nas próprias lágrimas! Pobre vampirinha! E parem de rir da Cassie! Uau! Professora, não se preocupe! A Cassie tá aqui! Oi, pessoal! Caramba! Caramba! Uau! Isso foi maneiro! Que progresso, hein? Que progresso, hein? Boa, Cassie! Nota 10! Hã? Conseguiu surpreender? Eu também consigo me transformar num retrato agora! Até mesmo, não ousa! Desse jeito, a fracassada da Cassie vai ficar mais popular que você! Tá bom? Quem que ela pensa que é? Exibida! Escondida dentro da foto! Cobra! Boa! A Cassie mandou melhor que você, com certeza! Ei! Minha comida! Não é hora de comer! Temos um assunto importante! Importante pra você! Só você que tá preocupada com aquela fracassada da Cassie! É isso aí! E nós tamo caindo fora! Você só fica zoando e usando a gente! Vamos! Parados! Se esqueceram que eu sou a líder da classe? Cassie! Estou mais forte que vocês! Não! Não! Não esquecemos! Então fiquem sentadinhos e pensem no que fazer com aquela cobra! Você não tem medo? Que a gente conte pra Kitty? Hã? Hã? E o que que ela vai fazer? O fato é que logo, logo eu vou me livrar dela e pegar o posto de líder! Líder da escola inteira! Moço da nossa pequena classe! Hã? 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 E a cara deles ficaram de queijo caído! Principalmente a Eva! Hã? E ela ainda pagou um mico! Obrigada, Cris! Eu não conseguiria sem você! Hã? 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 Você ainda não percebeu? Que é uma vampira maneira! Hã? Alô? Hã? Hã? Mas por que eu? Hã? 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 A professora falou que eu preciso ir na aula dos lobisomens! Certeza que vão armar alguma coisa pra cima de mim! Quanto tempo eles ainda vão continuar com isso! Vou mostrar pra esses cachorros! Cris! Chega! Se acalma! Idiotas! Como eles ousam tirar sarro de você? Cris! Para! Tá me assustando! Desculpa! Me deixei levar! Parece que a tua humanidade tá sumindo a cada dia! Depois a gente cuida disso! Agora temos que pensar no que fazer com os lobisomens! Vai ter um teste de força e eu precisava tomar um suco de sangue! Mas isso eu não vou fazer! Vou pensar outra maneira de você ficar mais forte! Que beleza! A professora não trancou o armário e eu consegui roubar a porção de força! Tá na mão! Oi, Cris! Como você tá? Sai, Eva! Tô ajudando a Cassie! Pra que ajudar aquela trouxa? Bora tirar sarro dela! Não! Eu não vou fazer isso! Mas é tão divertido! A vida de vampiro se resume em se divertir! Olha só! Troca a opção dela! Por esse suco de sangue! Ela vai vomitar e a gente vai rir! Seria divertido mesmo! Eu sabia que você ia curtir! Ótimo! Todos aqui! Cassie, por que você veio? Foi a senhora que pediu que eu viesse! Não! Mas já que veio, fica! Agora vamos humilhar ela! Aham! Sim! Só não se esqueça de gravar! É lógico! Então comecemos! Hoje nós vamos ter um teste de força! Mia, você começa! Moleza! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Olha como se faz, pedelha! É, tô vendo! Tá bom, Dylan! Nota oito pra você! Tá, agora é a Cassie! O que se prepara? Tá bom! É pra já! Aham! Tô pronta! Filma! Ou faz uma live! Bora, Otária! Bora! O quê? Que resultado! Eu não esperava! Então você começou a comer comida de vampiro! Isso aqui? Isso não é suco de sangue! É de tomate! Sério? Uhum! Por que você tá mentindo? Isso aqui é comida de vampiro! Mas como pode ser? Acho que vou vomitar! Uhum! Quem tá aí? Zeque! Essa foto vai viralizar! Não ouse! Tente me impedir! Todo mundo vai me chamar de fracassada de novo! Dá pra imaginar! Esses lobisomens idiotas fizeram uma live! E agora a escola inteira acha que a Cassie é legal e forte! Relaxa! Tudo vai mudar em minutos! Tirei foto dela! Olha a foto! Eita! Tira isso daqui! Agora todo mundo vai zoar a Cassie ainda mais! Ela achou que ia ser mais popular que eu! Agora ela vai ter o que merece! A gente tem que mandar pra geral! Não! Chega de foto! Ei! Você apagou ela? Apagou! O que que tá na cabeça desse cara? Ah! O Chris me traiu de novo! Em vez da poção de fossa, ele me deu suco de sangue! Você sabe do problema com a humanidade dele! Deve ter sumido de novo! Isso não muda a situação! Tá! Vai ficar tudo bem! Dá um sorriso! Tá melhor! Tá bom! Entendi! Chega! Me deixa! Vai! Agora sim tá melhor! Cassie, desculpa! Aconteceu de novo! Essa coisa de humanidade! Ah! Eu entendo! Mas e agora? Aquela foto! Relaxa! Eu apaguei tudo! É! Obrigada! A minha razão voltou na hora certa! Droga! Já são quatro horas! Eu prometi que ia ajudar os meus pais! Tá! Depois a gente se vê! Hum! Ah! Acho que alguém tá apaixonada! É que? Não! Nós somos só amigos! Sim! Sim, sei! Kit, qual é? Tá! Não falo mais! Mas se a gente não transformar logo o Chris em humano, ele vai ficar mal pra sempre! E nem amigo vocês podem ser! Tem razão! Precisamos fazer algo urgente! Que fedor é esse? É de cachorro molhado! Fuh! Lobisomes idiotas! O fedor tá insuportável! Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Repelente de lobo? Aham! Pra eles ficarem com uma alergiazinha! Mas aí já não é demais? Cala a boca e vai lá pro teu lugar! Olha! Esses morcegos já estão aqui! Como sempre! Ai! 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 Bom dia! Ai! O que que é isso? Ai! É repelente de lobo! Foram vocês? Já tô cansada dessas briguinhas! Oh! Obrigada, professora! Aham! Escreva suas redações! Uou! Ah! 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 Se estrocaram nossas canetas! Deixa a gente em paz! Ah! 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 Sente-se! Ah! Ah! Devia ter entrado numa escola normal! Sem esses monstros! Não consigo encontrar nada! Procura melhor! Esses são os melhores livros de feitiço da nossa biblioteca! Lê tudo! Tô lendo! Ah! Ah! Não consigo! Eu tô nervosa! Ei! Não fica nervosa! Você quer ajudar o teu Chris, né? Aham! Mas tá marcado da gente se ver daqui a cinco minutos! E o celular dele tá desligado! Ah! Ele só deve estar ocupado! Oh! Aconteceu alguma coisa! Eu vou procurar ele! Que essa? Espera! Não esqueceu de nada? Eu não vou conseguir estudar direito esses livros idiotas! Tá, tá! Vai! Eu vou continuar procurando então! Vou falar com a professora Ariel! De repente ela tem alguma ideia! Ah! 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 Certeza que o Chris vai concordar com isso? Hã? E por que você acha que não iria? Ele anda bem estranho! Tá com a gente e vai correndo para a Cassie do nada! Não começa! Vai ficar tudo bem! Aliás, tudo como eu quiser! Me chamar aqui pra quê? Falem logo! Tenho muita coisa pra fazer! Ah! Que tipo de coisa? Senta! Vamos conversar! Você sabe que vampiros são melhores que lobisomens? E a gente tem uma ideia de como mexer com eles! Você vai curtir! Hum! Soltou do ouvidos! Bom, tá tudo pronto! Agora é só esperar nossos convidados! Nem tudo! Ainda falta o ingrediente principal! Agora sim! Tudo pronto! Pode entrar! Hum! Beleza! Qual foi? A gente queria fazer as pazes! Então é hora de acabar com essa hostilidade entre lobisomens e vampiros! Né, meninos? É! Preparamos até um jantar pra vocês! Hum! Comida! A gente gosta disso! Comida! Hum! 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 O que vocês falaram aí? Não entendi! Finalmente eles começaram a falar na língua nativa deles! Nem pensaram! Não vou deixar eles se darem bem! Ui! Já era, cachorrinhos! Quanto tempo! Quanto tempo isso vai continuar, Eva? Por que eu? Você é a líder da classe! Fora que com certeza você que armou tudo isso! Os lobisomens é que começaram primeiro! Agora falem! Foi! Não fomos nós! Aham! Eles chamaram a gente! E colocaram uma poça na comida! É, e quem aqui tem culpa que vocês são burros e comeram tudo? Eu vou te quebrar agora! E o teu amigo Chris também! É! Só que ele é covarde e fugiu! Hum! Não ouve falar do Chris! Chega! Estão todos de castigo! Vocês vão limpar os grifos da escola por uma semana! Ah! Todo mundo pra fora! Ah! Ah! Conseguiu fugir! Quase me dou mal! Chris! Você tá bem? Por que você não foi me encontrar? E por que foi atrás dos lobisomens? Me deixa, vai! Para de brigar com eles o tempo todo! Por que não podemos ser todos amigos? Falei pra me deixar! Você não entendeu? Ah não! A tua humanidade sumiu de novo! Não encosta em mim! Eu só quero te ajudar! Ajude você mesma! Eu não quero mais falar contigo! Você é chata, inútil e irritante! Cai fora! Cassie! Encontrei! Por que tá chorando? O Chris perdeu de vez a humanidade! Ele não quer mais falar comigo! Não é hora de fazer drama! Eu achei um jeito de transformar o Chris em humano de novo! Bora! Mas ele... Ele não vai concordar com isso! Aí a gente obriga ele! Eu peguei um sonífero em pó! Bora! Olá! O que você quer? Ué! Por que tá tão feliz? O Chris deu um fora na Cassie! E logo ele será meu namorado! Uhul! Não será não! Você tá louco! Hum! Será sim! Ah ah! Eu escutei a Kitty perguntando pra professora sobre um jeito de transformar um vampiro em humano! Parece que elas vão transformar o Chris de volta! Ha ha ha! Que? Não! Sim, sim! Finalmente alguém vai se dar melhor que você! Ha ha ha! Isso nunca vai acontecer! Eu vou acabar colpando essas idiotas! Ah! 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 A gente já vai acordar! A gente tem que colocar e mexer por 10 minutos! Senão não vai funcionar! Por que demora tanto e... E se não funcionar? Não surta! A gente vai transformar teu Chris em humano! Agora! Hã? Parada aí! Não! Eu não coloquei tudo! Isso já basta! Segura ela aí contigo enquanto eu mexo! Hum! Me solta! Eu não vou deixar vocês estragarem o meu crush! Ele não é teu! Eu amo ele! Não vou deixar ele ir pro mal! O Chris nunca vai ficar contigo! Ah! 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 Você fez! Perfeito! Agora eu vou lá esperar o Chris acordar! Enquanto isso, já vou me arrumando pro nosso encontro! Ah! Kit! A gente tem que fazer outro! Vamos pegar os ingredientes! Não tem mais! Esses eram os últimos! Ah! Isso não! Ah! Por que eu fui morder ele? Por quê? Nunca vamos poder ficar juntas! Ah! Parece que a Eva já esteve aqui! O que você quer? Sai daqui! Oh! Oh! Eu vim aqui pra ajudar! Ó! Isso aqui! Com essa porção, o Chris continuará sendo vampiro! Mas a humanidade dele volta! É sério? De onde você pegou isso? E por que tá ajudando a gente? Eu usei isso uma vez! Por isso que eu tenho a minha humanidade! E eu tô ajudando porque a Eva tá me dando nos nervos! Tá na hora de destroná-la! Chega, eu te bate-papo! Anda! Antes que ele acorde! Valeu por me salvar! Tô feliz que você voltou! Quer dizer, é que você é você e podemos ser amigos de novo! Você quer amizade? Bom, sim! O que mais seria? Somos amigos! Eu escutei tudo o que você disse enquanto tava inconsciente! E eu também te amo! Parabéns aos novos líderes da classe! Líder de classe? Mas e a Eva? A escola inteira tá falando de você! A Eva finalmente se deu mal e não conseguiu o que queria! Ou seja, o Chris! E tudo graças a você! Sem a Eva, a gente pode parar de brigar com os vampiros! A gente só brigava mesmo por causa da Eva! É, vampiros e lobisomens são amigos! E a melhor de tudo é que a gente votou para tirar a Eva e colocar você no lugar dela! Parabéns pra líder da classe e vampira mais popular da escola! Estão falando mesmo de mim? É claro! Tá na hora de você perceber que é da hora! O que é que você vê? O que é que você tem hoje? Boca, você me mordeu. Ai, 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 ai. Bom, estamos atrasados. Para virar vampiro, você precisa de um veneno especial. E eu só tenho uma mordidinha. Entrei aqui de propósito. Ufa. Que fedor é esse? É de cachorro molhado. E vê se pode se meter onde é a chamada. Ei, vambora. Ai, ela está me deixando louca. Olha lá esses. Ei. O que te roube aqui? Ó, uma porção com a ajuda dela, o Chris. Eu não quero. Aonde seu carinho? Minha vampira. Ninguém vai me impedir de fazer o mal. Não estou rápido. Estou cansada de você, sua certinha. Mas o mal vai vencer. Vamos achar uma pessoa e ver se ela escolhe o bem ou o mal. Claro que o mal. Por que a Hélice não me nota, afinal? Eu a amo tanto. O amor é algo lindo. Eu vou te ajudar a conquistar a Alice. Amor, é passatempo de pobre. O importante é a grana. Para de atentar ele. Ele vai ficar do meu lado. Não. Uau. O Nate vem comigo. Olá. Aham. Para que você me trouxe aqui? Agora você tem que fazer uma tatuagem com o nome da sua amada. Certeza que ela vai adorar. Tá, você deve estar certa. Manda ver. Essa. Ok. Como quiser. Deixa só eu responder essa mensagem. Tá, você tá pronto? Aham. Ai, falta muito. Foi. Já terminou? Ótimo. Ei, e a grana? Oi, você caiu do céu? Foi? Eu? Não. Você só não me viu chegando. Beleza. Na verdade, eu vim aqui para te falar e eu pensei e... Aceitei sair contigo. Não acredito. O que é isso? É a minha declaração de amor. Declaração de amor? Alguma Mari? O quê? Droga. Que porcaria é essa? Ai, parece que o tatuador se confundiu um pouquinho. É que o tatuador se confundiu. Ai, sobe daqui, idiota. Segura ela. Pera. É, eu... Ei, não se justifique. Você não tem culpa de nada. E ela gritou com você. Isso é injusto. Você o quê? Nada. Você tá me irritando, sua otária. Você que é. Tadinho dele. Preciso ajudar. Droga. A hélice até já me bloqueou. Caramba. Vou ter que gastar dinheiro com uma tela nova. E pra que gastar o teu dinheiro? Existe uma opção melhor. Ah, uau, 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 obrigado. E aí, meu amigo? Como você tá? E a vida? O senhor quer mesmo conversar comigo? Eu posso contar como eu vim parar no meio do lixo? Muito interessante, mas tô com pressa. Deixa pra próxima. Mandou bem. Eu nunca duvidei de você. Você não tem vergonha? Olha bem pra esse pobre homem. Ele não tem nem o que calçar. E você pegou o dinheiro dele. É, tem razão. Mandei mal. Devolve o dinheiro pra ele. Ei, pega. Acho que prendeu no meu tênis. Obrigado. Que homem sortudo. Tem até um par de tênis. É. Tom, claro que não são novos, mas estão conservados. Pega. Obrigado. Você é o homem mais bondoso desse mundo inteiro. Ah, que nada. Viu como é bom fazer boas ações? Com certeza. Que criançada chata. Lançaram a nova coleção. É boa. Que top. É. Aqui não tem nada de bom. Ó. Toma cuidado, Ned. Desculpa. O meu cadarço desamarrou. O que? Olha isso aqui. Gostei dessa menina. Ela já é má sem precisar da minha ajuda. Certeza que isso é uma boa ideia? Absoluta. Você tem que deixar um convite pra Alice ir contigo na lanchonete. Você acha que ela vai aceitar? Depois daquela coisa da tatuagem? É claro. Ela ama você. E eu apaguei a sua tatuagem. Ufa. Beleza. Onde vocês estavam até agora? O Nate seguiu meu conselho e convidou a Alice pra lanchonete. O que? Você ficou louco? Você vai gastar tua grana com aquela histérica. Você podia gastar contigo mesmo. Nate. Eu aceito. Ah. Ah. Bom, você me convidou pra lanchonete e eu aceitei. Quer saber? Foi um engano. Eu deixei isso faz tempo e nós já fomos à lanchonete. É que você demorou pra encontrar. Já entendi tudo. Ei. Por que você fez isso? Ele fez tudo direitinho. Hum. Bom menino. Fórmula A. Oh. Que coisa nojenta. Ele virou a noite escrevendo trabalhos. Tá cansadinho. Blá, 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 blá. Gostaria de se divertir? Da hora. O que que é isso? Não pode. Chispa daqui. Olha o que ele tá fazendo. Da hora. Ótima ideia, Nate. Parada. Agora tá ficando interessante. Não é pra nunca mais você me mandar pro céu sem a minha permissão. Senão eu te mando pro inferno. Ei. Respira. Saca só. O que você quer? Eu quero o Nate. Eu vi como você tava olhando pra ele na classe. O Nate é meu namorado. Ele não vai ficar muito tempo com uma burra dessas. E ainda é feia. Fui clara? Viu? A tua Alice é uma notária. Não fala isso. Ela é bondosa e delicada. É pra chegar perto do meu namorado de novo. As duas são do mal. Qualquer uma que o Nate escolher, você perde. Não tem nada a ver. A Alice é amorosa. Então, não tem nada perdido. Pode continuar se iludindo. Onde que você me trouxe? No lugar de fazer dinheiro. Parado aí. Jogos de azar são ruins. É melhor ir no encontro com a Alice. Minha Alice. Oh, compra esse buquê pra ela. São as flores preferidas dela. Quanto? 500 reais. Deixa quieto. Tô com vocês. Bora. Vá, Bank. Que bom que eu fui naquele cassino. Ganhei uma grana maneira. O que tá fazendo? Alimentando meus peixinhos. Como meus pequenos. Ei, para de perder tempo nessa piscina. É aniversário do Tyler e ele tá dando uma festa. Uma festa? É a chance do Nate se entender com a Alice. O quê? É a chance dele conhecer novas meninas. Prefiro essa segunda opção. É. Vou esperar você lá na festa. Uhul. Nate, escuta. Essas distrações não vão te levar pro bem. E daí? O que importa é que agora eu tô curtindo. Tá. Vai lá pra tua festa. Uma hora você vai entender que eu tava certa. Deixa isso pra depois. E aí? Eu tô legal? Você vem ou não vem? Ele já vou acabar com os coquetéis. Eu vou. Uhul. Parabéns, Tyler. Uhul. E aí, pessoal? Gente. Olá? E aí? Feliz aniversário. Uh, valeu. E aí? Bora dançar? É lógico. Finge que tamo namorando. O quê? E aí, Tyler? Como você é divertido. O quê? A Alice e o Tyler? É, coitado do Tyler. Uhul. Que bom que você é o meu novo namorado. Bem melhor que o meu ex. De quem você tá falando? Cala a boca e dança. Bora, sua louca. Eu não sou teu namorado, sacou? Que droxa. Ai, linda, Alice. Ai. O que foi isso? Ufa. Esse anjo tá me irritando. Alice, pera. Espera, vai. Você continua tentando salvar a alma do Nate por meio do amor? Você não vai fazer o Nate virar do mal. Entendeu? Ele é bom e meigo, atencioso, carinhoso. Pera, pera, pera. Você se apaixonou por ele? Não. O que você tá falando aí? Borboletinha apaixonada. Não fala besteira. Isso nem tem como acontecer. Tá bom. Não tem como. O Nate tá fazendo a lição. Então ele resolveu se comportar? Nate, tô tão feliz. Nate, você tá indo bem. Ah, te peguei. Ah, açúcar. Nate, por que tá fazendo isso? Você é do bem. Ah, ah. Eu vou sair com a Ariel, que é má que nem eu. E você vai ficar sentado aqui, amarrado nessas cordas angelicais. E não vai me atrapalhar. Você não pode sair com a Ariel. Ela é má e vai te fazer mal. Volta com a Alice. Chega. Já cansei da tua Alice. E cansei de você. Sempre estragando o meu prazer. Tá. Eu te deixo em paz. Mas primeiro, deixa eu te mostrar uma coisa, por favor. Tá. Mostra. Tadinha da Alice. Ela me ama tanto. Como eu sou idiota. Não tem nada perdido. Claro. Eu vou me entender com ela. E desculpa por ter amarrado você. E obrigado. Não há de quê. Ai. Se ele corresse assim por mim. Tô tão feliz pela gente. Desculpa de novo por ter sido um idiota. O que importa é que a gente se entendeu. Espero que você não corra para os braços da Ariel. Claro que não. Eu amo você. Você perdeu algo ali? Não. Eu só olhei pra trás. Ah, é seu mulherengo? Alice, espera. Me desculpa, mas eu só olhei pra trás mesmo. Me solta. Eu não vou te dar mais nenhuma chance. Mas é você que vai sofrer. De onde você tirou isso? Eu vi você chorando. E você disse que foi por eu ter te deixado. Ah, então agora você tá me espionando? Ah, que diferença faz? Você me ama que eu sei. Foi porque o meu hamster morreu. Eu chorei por ele. Meu pobre hamsterzinho. O nome do hamster é Nate? É sério? Fique feliz que era um hamster e não uma barata. Nate, o que que houve? Nate? Me deixe em paz. Só porque não deu certo com Alice também não quer dizer que seja o fim do mundo. Não. É o fim do mundo sim. Pra que ser bonzinho se todo mundo só machuca você? Cai fora. Eu nunca mais vou escutar os seus conselhos. Nate, para. O diabo vai te transformar numa pessoa horrível. Você vai odiar a si mesmo. E daí? Ninguém nunca me amou mesmo. Ninguém precisa de mim. Eu preciso. Eu... Eu amo você. Você tá maluca? Ah! É sério? Você se declarou pra ele. Sim. E eu não vou deixar você estragar o Nate. Ah, beleza. Por acaso esqueceu que... Amor entre pessoas e anjos é proibido. Eu me lembro muito bem. Ah, que ótimo. Então vou relatar isso tudinho. Lá em cima. Você vai ser expulsa do céu e perder seus poderes. Não, você não ousaria. Você vai ver o quanto eu ouso. E ninguém vai me impedir de controlar o Nate. Você vai ser só mais uma pessoa. Diga adeus às tuas asas, otária. Não, o Nate não merece sofrer por culpa minha. Então apaga a memória dele, senão ele vai pro inferno. Acho bom. Por que tá parado aqui? Eu só... Eu deixo a minha alma na tua mão e você só fala... Você é o anjo mais inútil desse mundo. Ah, não é isso. Bora zoar. Aham. Acheu graça? Agora isso foi demais. Ai, senta aí. Nossa, eu adorei! Tive uma outra ideiazinha Ei, qual foi? O banheiro tem pedágio 25 reais Por que tá todo mundo amontoado aqui? Se vocês não vão ao banheiro, então saem logo da frente Ei Sabia que tão cobrando 25 reais pra usar o banheiro Cês ficaram loucos? Beleza, vou segurar até em casa Acho que a gente não vai conseguir nada Não tô gostando disso E que tal fazer todo mundo da escola ficar com dor de barriga? Calma aí, primeira grana Tá bom Vinte e cinco E o preço aumentou E a taxa é de cem reais Cês ficaram doidos? Tô Oi Acho que agora não preciso mais Viu quanto eu ganhei daqueles trouxas? Você não sente vergonha? Ué, por quê? Eu ganhei honestamente O quê? Nate, você praticamente roubou esse dinheiro dos teus colegas Olha só, por exemplo A Melanie tava economizando pra vó dela viajar Ela nunca viu o mar Tá Eu vou devolver o da Melanie Isso O Zé que guardou pro laboratório Ele podia ser o primeiro a descobrir a cura de várias doenças mortais Mas você extorquiu ele E isso? A Alice tava guardando pra poder abrir um abrigo de animais Portou a culpa os animaizinhos vão ficar na rua com fome Beleza Eu vou devolver pra todo mundo Aqui te tá fazendo a cabeça dele Ela que me aguarde Você tá louca? A louca aqui é você Devolve a nossa grana É Quê? Vocês pegaram toda a nossa grana Vocês que quiseram pagar Pra usar o banheiro Eu tive que jogar minha calça no lixo Devolve a grana Vocês vão ver o que eu vou devolver E com juros e correção monetária Eu tô com medo De quê? A gente tá em três E ela tá sozinha É isso aí Não tô gostando disso O quê? De onde veio essa casca? Ariel é uma bruxa Quem é você? O demônio Espera Você tá me vendo? Sim Isso é excelente Agora você vai me ajudar A trazer o Nate pro mal Agora vem aqui comigo Uau! Quantas rosquinhas E tem de vários sabores Pena que não dá pra comer todas Não precisa comer elas inteiras Vou comer uma coisinha O quê? Mas o que é isso? Tão todas mordidas E daí? Pode comer É, mas tá tudo cheio com as suas bactérias Pronto Cansei das tuas palhaçadas Pega ele, Tyler O que vocês falaram aí? Certeza que vocês vão dar conta Tava só zoando Aham, pode comer quantas rosquinhas quiserem A vontade Voluntários Me desculpa de novo Bora dançar? Bora O que tá fazendo? Tua namorada é Ariel E daí? Foi você que disse que o amor não importa? Eu vou sair com todas as garotas que eu quiser Aham Uhul Uhul Ei, toma mais cuidado Desculpa Deixa eu limpar O que é isso? Você tá encostando na minha mina Desculpa Foi sem querer Eu derramei o coquetel e... Sai fora daqui agora Você tá bem? Ele te machucou? Ai, tá tudo bem Só que eu vou ter que esfregar pra sair essa mancha O que a Eva tá fazendo? Tem alguma coisa errada O que que você tá aprontando? Como assim? Você é contra o amor Mas do nada começou a ajudar o Nate a ficar com Ariel Isso não é da tua conta Você tem que prestar mais atenção no Nate Eu não posso te ajudar o tempo todo Tá, eu sei Saco Um erro E o contrato? Já era Ele tem que se apaixonar por você Eu sei, eu sei Eu tenho que partir o coração do Nate Pra ele nunca mais voltar pro lado do bem E você vai me deixar rica Se você falhar Você vai pro inferno Não vou falhar Vou fazer tudo direitinho Olha pra mim Isso É o resultado garantido É uma Poção do amor É só pôr na comida do Nate Sem problema Então é isso Por isso a Eva tá ajudando a Ariel Preciso parar essas duas Ariel Você tá cometendo um erro Não precisa fazer isso Ariel Droga Ela não me vê Ah Ariel Ah Quem tá aqui? Ariel Aqui Ah O coelhinho tá falando? Eu acho que eu tô alucinando Não é alucinação Eu sou a Kate Um anjo E entrei no teu brinquedo Anjo? O que que você quer? Não coloca a poção do amor Na comida do Nate E não se preocupe Com o pacto com o diabo Eu ajudo você A se livrar dele Bom, beleza Quanto você vai me pagar? Nada Dinheiro não é o mais importante na vida O mais importante é Não vem me falar que é, amor Eu quero grana Ai Dinheiro não importa Vai nessa Droga O Nate chegou Pode entrar E aí, querida Olá Au Nosso primeiro encontro É isso aí Não Ah De novo metendo o bedelho Aonde não foi chamada O que que tá pegando aqui? O Nate vai vir pro mal Eu não vou deixar isso acontecer Ah, sua idiota Como que eu saio daqui? Você, você tá bem? Não Eu tô trancado num cubículo sem janela Por que você me botou aqui? Ariel Pôs uma poção do amor na tua bebida Mas ela não te ama O que? Eu sabia Alguém como eu Não é digno do amor Isso não é verdade Olha Ninguém nunca me amou mesmo Ninguém precisa de mim Eu preciso Eu Eu amo você Você me ama? Por que eu não lembro dessa conversa? Eu tive que apagar da tua memória Um anjo não pode ficar como uma pessoa Mas agora eu nem ligo O mais importante é você saber Que é o signo do amor Sua sobremesa Aham Obrigado Certo O que é isso? É a minha boa Já era, Santinha Acabou pra você Vou contar pra todos lá em cima Que você violou a regra principal Sem relacionamentos com pessoas Não ouse machucar a Kitty Tua namoradinha? Já era Vai perder as asas O poder E vai cair do céu É o pior pesadelo que tem para os anjos Não mexe com ela Não mexe com ela Faz o que quiser comigo Mas deixa ela em paz Você quer salvá-la? Aham? Pois bem Eu posso esquecer desse Pequeno probleminha Mas Se é isso que você quer Faça o que eu digo A tua vida Terá muita diversão Dinheiro Satisfação Mas No fim Você vai pro Inferno Eu aceito Não Eu não vou deixar isso acontecer com o Nate Então você vai virar uma relis mortal E nunca mais voltará pra casa Nunca mais Que seja Ao menos Eu ficarei com o amor da minha vida Você se sacrificaria por mim? Eu me sacrificarei Pelo nosso amor Vocês vão se arrepender disso Você não se arrependeu de virar uma pessoa? Nem um pouco Tão felizinhos? Eu hei de encontrar uma nova vítima E provar Que o mal é mais forte que o bem Vai, vai E aí, bora dançar É lógico Eita, nós O que vocês falaram aí? Certeza que vocês vão dar ponta Por que você me botou aqui? Ai, eu que beijo Vamos, vai Besta Mas você Uau Uau Vai, Eva Por onde eu passo? Não, não, não Por trás da Ariel Dá a volta Não Tá bem divertido Não, não, não